Música Bruno Covas Eu decidi que vou votar no Bruno Covas Ele tá fazendo as coisas A luta dele pela nossa cidade Me passa comprometimento Vamos com força, pobre e fé Ele é um homem de coragem Desde o início ele tá lutando Ele se propôs a morar dentro de uma prefeitura Bruno Covas, São Paulo, você sabe o que quer Vamos com força, pobre e fé Ele fala que vai fazer uma coisa, tem um discurso E aquele discurso se traduz em realidade Com tranquilidade Capacitado, competente Firme E sei que ele vai ser um bom gestor pra nossa cidade Ele tem que ganhar pra ele dar continuidade Então meu voto é do Bruno Covas Vamos juntos Força, foco e fé É, é, 45 é força, foco e fé Nasci em Santos E em 1995 Vim morar aqui em São Paulo Com meu avô, Mário Gomes Não me venho falar em adversidade Fiz duas faculdades Enfrentar Sempre gostei de política Combater É a minha vocação E vencer Fui eleito deputado estadual com 26 anos Fui reeleito com a maior votação do Estado E virei secretário do Meio Ambiente Em 2014 fui eleito deputado federal Trabalhei na CPI da Petrobras Combatendo a corrupção Passar limpo toda essa história Mudar os rumos que a Petrobras está tomando E em 2018 assumi o maior desafio da minha vida Ser prefeito de São Paulo Enfrentei muitas dificuldades Estamos combatendo a pandemia Nós vamos entregar oito novos hospitais Doze novos céus E renovamos 40% da frota de ônibus E ainda tem muita coisa pra fazer Juntos Com força Foco E fé Eu falo que pessoa com deficiência Era invisível antigamente Porque vivia escondida dentro de casa Agora é a luta das políticas públicas Pra ela estar presente Primeira vez que eu vi falada Para a oficina móvel Foi numa reunião De pessoas com deficiência Eles apresentaram todo o modelo Você manda foto da cadeira Marca com antecedência No seu horário você chega E já instala as peças E já começa a fazer o serviço Com a mão na roda né Pra todo mundo né Aliviou a distância Aliviou o bolso Porque o serviço é gratuito Eu adoro passear num calçadão Gente era cada buraco E do ano retrasado pra cá Começou o projeto de calçada Melhorou bastante Onde a gente vê que dá pra fazer A gente fotografa Manda lá pra prefeitura Que alguma coisa é feita O Bruno teve um olhar mais carinhoso Mais amplo Pra pessoa com deficiência Obrigado São Paulo A pesquisa mostra Que estamos subindo E cada vez mais É mais gente ao nosso lado Mas agora Vamos continuar Mantendo os pés no chão Focar na cidade de São Paulo É claro que agora O jogo sujo vai começar Os ataques vão aparecer Mas vamos deixar A raiva de lado E vamos com amor Falar da nossa cidade Vamos juntos É Como que gosta con este É É